Bom dia meu povo, mais um dia com alegria O sol está brilhando Olha o nascer do sol O sol nasci pra todos Olha lá Nascer do sol Olha lá que lindo O sol brilhando Vamos curtir a natureza, meu povo Olha o sol, hoje a mãe está brilhando logo cedo Vamos curtir essa natureza linda Olha aqui, olha O canto dos pássaros Olha aqui, gente, que lindo A natureza Que Deus deixou pra gente Olha ali O pôr do sol Olha lá o pôr do sol, que lindo Meu marido vem ali Olha lá Olha ali Olha lá O pôr do sol Não pôr não Nascer do sol Olha lá Obrigado.